Olha, 2024 é um ano eleitoral, vai ter eleições para o maior pool de políticos. Existem mais de 50 mil pessoas que serão eleitas, entre vereadores e prefeitos. Nada mais é do que um referendo ao governo federal. Se o governo federal está indo bem, se você gosta que o governo federal está fazendo, então mais prefeitos serão eleitos alinhados ao governo federal. Se você acha que o governo federal é ruim, é ruim para o Brasil, está tocando mal o Brasil, está expondo o Brasil a riscos e está ele querendo criar um poder ditatorial, então vamos referendar esse governo para fora. E como é que faz isso? Não votando nos candidatos que o governo apoia. Não votem vereadores e prefeitos alinhados com o governo. É fundamental essa consciência. Então, entendam que as eleições municipais é um referendo ao governo federal. Então, vamos aliar com isso. Acho que a opinião pública tem muita chance de dar uma mensagem muito clara ao governo. E vamos lembrar também, o governo federal sabe que os prefeitos e vereadores podem ser um risco contra ele. Então, o que ele fez já? Ele fez uma reforma tributária que tirou todo o poder dos estados e municípios, todo o poder de autonomia tributária dos estados e municípios. Agora, todos os estados e municípios vão comer na mão do governo aqui, que vai aparelhar essa autarquia que vai comandar os tributos. Não necessariamente em 2024, mas certamente começando em 2026, vai começar um grande problema aí os prefeitos eleitos, que eles vão ter que lidar com a mudança do sistema tributário. e vai ser extremamente prejudicial aos bons prefeitos, aqueles que querem fazer uma boa governança e entregar um bom serviço para suas populações. Porque a reforma tributária que foi comandada por esse governo vai tirar poder de execução, poder político, poder até de políticas, de estabelecer políticas para a sua sociedade local. Então, essa que é a realidade. Temos que agir de uma maneira muito inteligente e muito coesa e comecem a agir na sociedade também. Não é só cobrar dos políticos, cobre do seu eleitor, do seu amigo eleitor. Em quem que ele vai votar? Ele vai votar em alguém que é pró-governo? Alguém do centrão? Alguém da esquerda, que é amigo do governo? Ou ele vai votar na direita e na oposição, que é contra o governo? É isso que precisa ser colocado aqui, de uma maneira bem nítida. Então, como eu acredito que esse governo está levando o país a piores períodos políticos que o Brasil ainda vai ver, se hoje já não está ruim, o Brasil ainda vai ver um período político muito ruim com esse governo, vamos estancar isso antes que isso aconteça. Isso cabe a vocês fazendo um referendo contra o governo nesse momento, em 2024. Em paralelo, além de você votar contra o governo nas eleições municipais, temos que entender que a mobilização política nas ruas é fundamental. Mas é fundamental para o quê? Qual é o objetivo de sair na rua? É para ir contra o PT? É para desestimular o PT, o governo de esquerda, toda a parte esquerda? Não, não é para isso. Porque esses não são tocados por essa parcela da opinião pública. Mas quem é tocado por essa opinião pública é o centrão. O centrão são os partidos de centro que dão apoio ao poder de esquerda que está sendo criado. E você tem que convencer esses a sair da base do governo. Foi o que aconteceu com a Dilma. A Dilma perdeu todos os seus pilares de apoio político. Foi gradual. Primeiro veio os parlamentares, mobilização na rua. Depois os parlamentares começaram gradualmente a abandonar o governo. E na segunda sequência foram os ministros. E os partidos que começaram a tirar os ministros dos ministérios que a Dilma criou para acomodar o centrão. Aí você vê uma sinalização clara. No último momento foi a mídia. A mídia que o próprio governo pagava entrou contrário ao governo, sabendo que não ia ser mais sustentável. E ali criou-se uma situação em que era uma questão de tempo, que politicamente iríamos ter uma resolução para fazer um impeachment. Então, na questão de mobilização de rua, isso é fundamental. Mas vamos ter sempre o objetivo. Quem é o poder de convencimento aqui? É contra o centrão. O centrão são pessoas que não são da esquerda. E eles precisam ser criminalizados, ao menos dentro da opinião pública, por estarem dando apoio a um plano criminoso, liderado por criminosos. Então, eles têm que fazer parte, essa cumplicidade do centrão, têm que vir ao custo dos parlamentares, sejam os senadores, sejam os deputados, para que eles parem de dar esse apoio. Se os deputados e senadores pararem, nada desse plano totalitário que o governo quer fazer se materializa. Então, é contra eles. É por isso que precisamos ir para a rua com muita consistência e com muito foco.